A resposta é sim, a menos que haja oposição do outro progenitor. A verdade é que a lei determina, por princípio, que o exercício das responsabilidades parentais compete a ambos os progenitores. Ou seja, o exercício das responsabilidades parentais é, por regra, partilhado. O exercício conjunto das responsabilidades parentais só não acontecerá em situações específicas e por ordem judicial. Assim, casos de pais casados, unidos de faculdade, separados ou divorciados, desde que a criança viaje com o outro progenitor, não haverá, em princípio, um controle no aeroporto e não haverá um incumprimento que seja verificado na saída da fronteira. Assim, existe uma presunção de que a criança pode sair para o estrangeiro com um ou com o outro porque se presume que simplesmente há autorização do outro para sair. Este só não será o caso se existir oposição por parte do outro progenitor. Se se quiser opor, o que tem que fazer é contactar o SEF e informar que não autoriza o seu filho a sair com o progenitor e esta proibição, esta oposição, terá uma validade de seis meses. No caso da saída ocorrer ainda assim, o que terá que fazer é recorrer aos mecanismos da Convenção de Haia e acionar o rapto internacional de menores. Legenda Adriana Zanotto